Olá, meu nome é Guilherme Waltenberg e o Poder 360 traz agora os principais fatos que devem marcar a agenda do poder e da política na semana que começa em 22 de maio de 2023. O presidente Lula está no caminho de volta ao Brasil. Saiu do Japão no domingo e chega na terça-feira. Participou da reunião do G7, que reúne algumas das principais economias do planeta. Desde 2009, o Brasil não era convidado para o evento. Isso significa que três presidentes de todos os espectros ideológicos não foram. São eles Dilma Rousseff, de esquerda, Michel Temer, de centro e Jair Bolsonaro, de direita. Na quarta-feira, 24 de maio, Lula participa do seminário da Câmara dos Deputados sobre a reforma tributária. Fará alusão ao Dia da Indústria e será realizado na sede da Fiesp, em São Paulo. Há também a expectativa de que o presidente formalize, nesta semana, a indicação do próximo ministro do STF para a vaga deixada por Ricardo Lewandowski. O nome mais cotado até o momento é o advogado Cristiano Zanin, que defendeu Lula nos processos da Lava Jato. Será uma surpresa se outro nome aparecer. No mesmo dia, a Câmara dos Deputados deve votar o novo marco fiscal. A urgência foi aprovada por 367 votos a 102 na semana passada. A votação será definidora para o futuro do governo Lula, que teve derrotas relevantes no Congresso, como o PD das fake news e o decreto do saneamento. O presidente da Câmara, Arthur Lira, foi quem construiu a maioria necessária para a urgência. Foi uma amostra grátis do que significa tê-lo como aliado. Se não ampliar a liberação de emendas e as nomeações das indicações dos congressistas em cargos no governo federal, há risco de a votação ser adiada. A fisiologia é a regra do jogo. A CPI do 8 de janeiro será instalada na quinta-feira. Deputados e senadores realizam a primeira reunião a partir das 9 horas da manhã. Faltam ainda as indicações do MDB e do PP. O principal foco da oposição deve ser o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele garantiu aliados no grupo, que vai fazer parte da CPI. E na economia, o principal indicador vai ser a arrecadação de abril do governo federal. A divulgação ainda não tem data para ser feita. A expectativa é de aproximadamente 200 bilhões de reais. E se for isso mesmo, vai ser maior que no mesmo mês de 2022, quando bateu 195 bilhões de reais. Vai ser uma boa notícia para o governo federal. E na segunda-feira, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, presta novo depoimento à Polícia Federal. No último, no inquérito que apura fraudes em cartões de vacina, ficou em silêncio. E no judiciário, será continuado o julgamento do ex-presidente Fernando Collor de Mello no STF. Ele é réu por suspeita de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e de integrar uma organização criminosa. Na última sessão, a corte formou maioria para condenar Collor e outros dois réus por corrupção passiva. A tendência é que a condenação seja mantida. Resta saber se ele cumprirá regime fechado, já que o ex-presidente tem 73 anos. São esses os fatos que vão movimentar o poder e a política nesta semana. Eu agradeço a todos os webespectadores que assistiram este programa. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 3060, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. O Agenda da Semana fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima.